Denúncia de tiros pela rua. Foi a ligação que chegou à central de emergência da Polícia Militar por volta das 12h20 da tarde de quarta-feira. Uma pessoa ligou que por aqui na rua Carlos Gomes, no bairro Jardim América, alguém estava dando tiros. Aí o Copom mandou uma guardição do pelotão de patrulhamento tático por aqui para fazer uma averiguação. Chegou por aqui, fez algumas buscas e realmente encontrou o local suspeito denunciado e abordou um homem de 53 anos. Esse homem foi abordado, foi verificado o nome dele e na sequência a polícia começou a fazer buscas na região onde ele estava. E aí dentro de um cano de PVC encontrou escondido um revólver calibre .32 municiado com cinco cartuchos, sendo um deflagrado, quatro intactos. Encontrou também o coldre da arma. Como esse homem não tinha nenhum registro da arma, muito menos autorização para estar armado, ele acabou preso por porte ilegal de arma de fogo e munições de calibre permitido. Na sequência, a arma foi apreendida e tanto o indivíduo quanto o revólver foram apresentados na central de polícia do bairro Passos Fortes, num trabalho do pelotão de patrulhamento tático.